Música Boa tarde telespectadores, o Minha Cidade de hoje vai falar sobre o antigo Colégio Imaculada Conceição, hoje Colégio Totem de Cachoeira do Sul e sede da UFSM de Cachoeira do Sul. Mas para nós falarmos do Colégio Imaculada Conceição, nós temos que voltar ao ano de 1918, que é o ano que marca a chegada das irmãs da Congregação de Santa Catarina na nossa cidade. Música No ano de 1921, essas irmãs vão fundar, então, o Colégio Imaculada Conceição, que não é no local onde está hoje o prédio. Esse colégio localizava-se nas imediações onde hoje é o Colégio Marista Roque Gonçalves. No ano de 1927, é que nós temos a inauguração do prédio aqui no bairro Santo Antônio, este prédio bonito. Música No total, de 17 irmãs atuaram na direção do Colégio Imaculada Conceição. E que tem este nome devido à padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Conceição. A gruta aqui da escola foi inaugurada em 1933. A escola, na década de 60, teve a sua banda. Na década de 80, a formação do DAC, Departamento Artístico Cultural, que muito orgulho deu à cidade com apresentações, apresentações natalinas de Páscoa aqui na escola. Por volta do ano de 2012, as irmãs da Congregação de Santa Catarina, né, começam a se despedir da nossa cidade. E a escola, então, Imaculada Conceição, fecha, sendo agora Escola Totem de Cachoeira do Sul, oficialmente a partir do ano de 2013. Na época, em 2012, por ocasião do fechamento, houve um abraço fraterno da comunidade, em torno da escola, né, as ex-alunas normalistas, porque a escola formou muitas normalistas, né, curso de magistério, a escola foi normal de segundo grau. E no ano, então, de 2014, é que a escola cedia aqui a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Este prédio do Colégio Imaculada Conceição, por ser histórico de Cachoeira, ele é inventariado pelo COMPAC, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural, e não tombado. O que quer dizer, então, que as suas intervenções externas aqui da escola devem ser mantidas como essa fachada. O Sua Cidade de hoje falou um pouco sobre a história do Colégio Imaculada Conceição. O Sua Cidade de hoje falou um pouco sobre a história do Colégio Imaculada Conceição. O Sua Cidade de hoje falou um pouco sobre a história do Colégio Imaculada Conceição. O Sua Cidade de hoje falou um pouco sobre a história do Colégio Imaculada Conceição. O Sua Cidade de hoje falou um pouco sobre a história do Colégio Imaculada Conceição.